E já foi iniciada a vacinação contra a gripe para pessoas com 80 anos ou mais. Em Sorocaba, a imunização acontece nas UBS. Zé Notícia, manda pro ar! Dona Maria Amélia, de 90 anos, veio de carona com o filho para tomar a vacina contra a gripe. Aproveitou para tomar a dose de reforço contra a Covid também. Toma mesmo, mandou tomar, eu vou tomar. Proteger, né? É muito importante essa consciência da necessidade de se vacinar, todos, né? A gente sabe que existem correntes contrárias a isso, mas a gente está bem ciente da necessidade da importância de estar imunizado. O primeiro dia de vacinação contemplou o público idoso acima de 88 anos. De acordo com o secretário de saúde, a campanha foi antecipada justamente por conta das 25 mil doses de vacinas recebidas do governo do estado. A gente conseguiu, com essa antecipação, vacinar um dia antes, sempre pensando na diminuição das filas para fazer uma coisa, uma vacinação mais organizada. A partir desta segunda-feira, pode ser vacinada toda a população a partir de 80 anos de idade. Você viu que a dona Maria Amélia tomou duas doses de vacinas diferentes, né? Contra a gripe e contra a Covid. É que agora não precisa mais do intervalo de 15 dias entre uma vacina e outra, como explica o secretário. Se a pessoa receber a vacina, se ela for imunizada no mesmo dia com ambas as vacinas, não tem problema. E quem recebeu a vacina recentemente contra a Covid, se quiser aproveitar a campanha, também não tem problema. Sempre lembrando que é a partir de 12 anos de idade. Seu Mário, de 81 anos, tomou a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Já a vacina da gripe será nesta segunda-feira. A gente fica mais sossegado, fica mais aliviado dessa doença aí. Quem não tomou deve vir, porque é importante para a gente. Lembrando que a vacinação prossegue durante a semana, nas 32 unidades básicas de saúde da cidade. É importante ficarmos atentos à documentação necessária na hora da aplicação da dose. A gente orienta, né? Sempre um documento com foto, com o número do CPF e, se possível, trazer também a caderneta de vacina. Se é o público elegível para vacina, é só chegar que será vacinado. É isso aí. Muito bem. É bom tomar vacina, com certeza que todos fiquem muito protegidos. Então, vamos lá.